O presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Ademar Traiano, voltou de Brasília e falou com os jornalistas sobre a nova proposta de emenda constitucional que dá mais autonomia aos legislativos estaduais. Essa PEC muda radicalmente os poderes das Assembleias Legislativas do país. Nós teremos uma alçada maior para podermos legislar sobre diversos temas concorrentes com a União. Eu espero que tenhamos aí a sensibilidade do Senado e aprove essa PEC, porque o próprio presidente da República também já deu aval para essa PEC e é o que nós estamos aguardando. O presidente Ademar Traiano também falou sobre a decisão do PSDB Nacional em Brasília. O que se advogou, na verdade, era como princípio básico a unidade partidária. Toda e qualquer decisão, mesmo existindo divergências internas, que ao final a unidade partidária fosse a prioridade. E a definição final foi de que, nesse momento, o importante é pensar no país. Mais detalhes no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.